É que ela estava quase sendo engolida, na verdade, mas daí teve as mudanças macro e micro, né? Então, dando uns três passos para trás, mas assim, acho que até 2016 e 2017, talvez isso aí era o melhor setor do Brasil. Assim, um setor que tinha baixíssima competição, na verdade, se a gente olhar mais para trás ainda no início dela, eram dois monopólios, né? Existe o modelo, o monopólio da Visa com a Cielo, que na época até se chamava VisaNet, inclusive na emissão era quase um pequeno grupo que emitia também os cartões, né? Bradesco, etc, Banco do Brasil. E existe um outro monopólio da Rede Car, hoje Rede, com a Master, né? Na época, conceitando também as emissões no Itaú, Unibanco, CIT. Na época que fechou o capital da Rede Car, até falaram, esse negócio é tão bom que o Itaú não quis dividir com ninguém. Mas daí você vê, esse evento é interessante, porque foi assim, lá para 2010, quebrou-se os dois monopólios e criou-se um grande duopólio, né? Onde, assim como acontece com os bancões, competição entre Itaú, Bradesco, Santander, que na época era o grande 90 anos, via GetNet, é sempre suave. Então, tirando um único ano ali, que foi lá para 2010, esse setor sempre foi, o lucro sempre cresceu 15, 20, 30% ao ano, com os preços caindo pouco, todo ano. Então, era um setor que tinha tanta alavancagem operacional, pouco investimento, que mesmo quando os preços caíam pouco, o lucro conseguia crescer 15, 20, 30% ao ano. Então, teve essa pequena competição em 2010, aí quando os bancos provavelmente sentaram ali e viram que, definiram que competição ia cessar, foi quando o Itaú fez o tender offer ali, fez a oferta de fechamento de capital e botou a rede carpeta dentro. Então, fez o low daquele ciclo. O setor foi super bem até 17, onde em 2016 foi o ano recorde do setor. Por quê? Porque com a crise do crédito, da Dilma, o segundo ativo mais líquido que qualquer empresa tem é o cartão de crédito performado, né? Primeiro, obviamente, é o dinheiro. O segundo é o cartão de crédito performado, que no limite, Redcar, Cielo, eles conseguem antecipar, digamos, o cartão que você usou lá para comprar na via vareja, uma geladeira em 12 vezes sem juros. Eles antecipam lá e o risco no limite é o risco Itaú, que foi quem te deu crédito, né? Então, é uma linha super barata e, em geral, utilizada de forma emergencial. E ali foi o pico de rentabilidade do setor, onde a competição era baixíssima e ainda juntou com esse benefício da conjuntura da época do cenário de crédito. De 2017 até o meio de 2021, aí, na verdade, foi esse efeito de fintechs e competição de verdade. Na verdade, se a gente for olhar para o Brasil, o setor que mais sofreu dentro de fintech foi de adquirência. E de uma forma até irracional, né? Porque muitas empresas ganharam dinheiro para perder dinheiro, né? O que era isso? Muitas empresas estavam recebendo dinheiro a 10, 15, 20 vezes receita. E se a única coisa que o investidor estava olhando lá era a receita, é fácil, né? Ter receita para dar prejuízo é fácil. Isso aconteceu em alguns outros setores, mas o estrago dentro dessa parte de adquirência foi muito grande. Outra forma que as empresas se beneficiaram foi da queda de juros, né? Empresas como uma PagSeguro também, a forma deles entrarem no mercado foi, ó, o estabelecimento estava acostumado a receber o dinheiro em 30 dias e falaram, ó, te pago hoje aqui. Quando o juros foi para 3, 4, 5%, fica barato você antecipar 30 dias, né? O custo da empresa ficou barato. Quando o juros voltou a subir, voltou a ficar super caro. Quando o spread estressou, mais caro ainda. Tudo isso para dizer o quê? Não é coincidência que no final de 21, exatamente quando acaba essa inundação da liquidez, o setor começa a mudar, porque o setor inteiro estava com prejuízo, inclusive a própria Cielo. O mercado chegou a precificar um lucro consolidado da Cielo para 2023 em menos de 800 milhões, sendo que ela tem uma unidade de negócio que é a Cateno, que surgiu na época da crise lá do Banco do Brasil, da Dilma, onde o Banco do Brasil foi obrigado a vender talvez o melhor negócio dele. Esse negócio dá um bilhão de lucro do ano, ou seja, para a Cielo dar 700, 800, significa que a adquirência estava dando 200, 300 de prejuízo. É isso que o mercado estava precificando. Tanto que a empresa chegou a valer 6 bilhões de reais e ia dar um bi, na verdade um bi 200, um bi 300. Chegou a ficar 5 vezes lucro, né? Na verdade... E com uma virada clara, assim, do setor. Por quê? Porque os juros tinham virado e o mercado não ia dar mais dinheiro para as empresas perderem dinheiro. Então, teve N empresas, desde Stone, PagSeguro, que são as listadas, mas se a gente quiser olhar para a SumUp, Global Payments, PicPay, são N empresas do setor que receberam dinheiro para perder dinheiro. Então, quando você coloca tudo isso, não é à toa que no final do ano de 21, na verdade, as empresas começaram a subir preço. E, de novo, esse setor sempre foi bom se o preço cair pouco. Quando subiu o preço, o resultado começou a melhorar de forma significativa. E é uma empresa... O setor já era caixa estruturalmente. Juntou com ainda a questão de antecipação de recebível, onde uma Stone chegou a pegar dinheiro a 110, 115 CDI, e hoje em dia começa a 120, etc. Eles não tinham mais capacidade também de fazer essa antecipação de recebível. Algumas dessas concorrentes também fizeram besteira com aquisição. A própria Stone comprou a Lynx, se endividou, e tem que pagar o serviço da dívida também na aquisição. Então, todo esse contexto fez com que o setor fosse mais racional. Muita gente ainda segue pessimista, falando, pô, agora o juros vai cair. O juros vai cair, vai ficar mais barato, de fato, eles fazerem antecipação de recebível. Mas a gente não vai ver mais um mundo onde o mercado, e principalmente o public equity, mas o private equity também, em menor escala, o VC, vai dar dinheiro para as empresas perderem tanto dinheiro assim por tanto tempo. Não vai ter essa complacência. É, então, esse nível de competição que a gente viu, acho que a gente não vai ver para frente. E aí, quando a gente coloca tudo isso, a gente continua vendo a empresa negociando a seis vezes lucro, com tudo que subiu. Mas por que a Cielo é melhor que as outras? É... Essas concorrentes que chegaram aí, nessa época. Não, a gente não acha que ela é melhor na maioria das coisas. Ela tem uma coisa que é melhor, que é ter como parceiro o Banco do Brasil e o Bradesco, que faz com que a percepção de risco de crédito dele seja mais baixa. É por isso que ela fez a... Se eu não me engano, a segunda emissão mais barata do Brasil, ano passado. E ela tem um funding quase que infinito. Ou seja, nessa história, assim, de antecipação de recebível, nessa linha emergencial que o varejo inteiro está precisando esse ano, se todo mundo for descontar 120 do CDI, ou vamos exprimir um mais, vai... A 115 do CDI, a Stone e a PagSeguro não conseguem fazer isso de forma infinita, vai. E eles conseguem. Eles conseguem pegar dinheiro no mercado onde o spread não é alto, mas tem algum spread. E você vê, assim, que não é coincidência que 2016 foi o lucro recorde da Cielo, onde essa parte de antecipação de recebível, que não era nem 20%, se a gente olhar a época do IPO, não era zero. Era zero, na verdade, do lucro. Foi mais de 50% do lucro em 2016. Dezembro, sempre é um mês recorde de antecipação de recebível do setor. Basicamente, todo mundo quer... As varejistas antecipam um montante relevante para aparecer uma foto bonita no balanço. Então, basicamente, no balanço dela sai a linha de contas a receber e aumenta o caixa. Parece que ela tem menos endividada. E sempre assim. O melhor mês. O mês que mais acontece isso no Brasil é dezembro. O segundo mês é junho. E janeiro, fevereiro despenca. Janeiro, fevereiro e março rodou num patamar parecido com dezembro. Então, quando tem gente aí que falou que não tinha crise de crédito, não é bem isso. E é evidente que, assim, quando a gente olha o balanço do varejo inteiro, todo mundo está fazendo recorde atrás de recorde. E a empresa que falou que isso era pontual já virou recorrente. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. E aí 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 E aí